O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos.